Olá, terceiro ano. Como vocês estão? Teacher Cloud aqui. Mais uma aula em inglês que nós faremos hoje de inglês. A aula de hoje é a aula 7, ou seja, o vídeo aula 7. Nós tivemos vídeo aula 6 a última aula e hoje daremos continuidade às nossas atividades. Bom, quero lembrar para vocês que hoje nós faremos a atividade do Activity Book, tá? Porém, nós vamos precisar usar os dois livros hoje. Quem não está com o livro ainda, gente, tudo bem, tá? Vai anotando aí no caderno o que vocês estão fazendo na data de hoje, que é para quando chegar o livro e vocês poderem voltar aqui no vídeo e fazer novamente, tá? Então, é bom anotar isso no caderno para vocês poderem ficar cientes de que vocês têm essa atividade feita, ok? Então, olha lá. Lembra que do vídeo aula 6 nós fizemos esta página, page 16, página 16 do livro Classbook, que é o livro colorido, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Ok? Ó, tá? Ok. This page, essa página é a 16, 16. Vamos lá. Ok? Então, Weekend Program. Primeiro, antes de eu dar continuidade, eu vou perguntar. Fizeram atividade de homework? Lembra? Pedir para vocês refazerem uma programação, né? O que vocês mudariam nessa programação aqui, desse summer camp, desse acampamento de verão? Se vocês acrescentariam alguma coisa? Como aqui no Brasil a gente tem um costume diferente, o que faltaria para vocês aqui? Lembra? Se vocês fizeram, tira uma fotinha, manda para a escola, ou então tira uma foto e deixa aí. Quando a gente voltar nossas aulas potenciais, a teacher vai poder fazer uma grande conversa, uma mesa redonda e a gente vai poder discutir, comentar e falar tudo o que está acontecendo e como foi a atividade. Combinado? Espero que vocês tenham feito essa atividade aqui. Bom, nós vamos precisar usar esta página para fazer a página de hoje, tá? Então, a teacher colocou aqui, por exemplo, eu não tenho como ficar voltando aqui. Então, o que eu vou fazer? Nós vamos fazer uma aula diferente hoje. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Nós vamos fazer o classbook, que é o livro de... Desculpem. Activity book, que é o livro de atividades. Então, hoje, literalmente, nós vamos usar o livro de activity book, tá? Que é este aqui. Mas, quem está com os dois livros, já usem os dois. Deixa o livro do classbook, que é o colorido, na página 16 aberta e abram o activity book na página 12, 12, ok? Vou botar aqui, page 12, ok? Que é este aqui, tá? Por que, Tite? Porque a gente vai precisar olhar lá naquela página, naquele program, naquela programação lá do Summer Camp, para poder responder essas questões aqui, ok? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou explicar como é feito cada atividade. E no final da aula, no final desse vídeo, eu vou fazer a correção para vocês, tá? Ou seja, eu vou explicar primeiro como é para fazer. Aí vocês, depois que eu explicar, eu vou voltar naquela página e mostrar. E vocês vão dar pausa no vídeo e vão fazendo, tá? Quem não tem livro, copia. Então, né? Copia tudo aqui das atividades que eu colocar. Vai dando pausa, vai copiando, vai dando pausa, vai copiando. E depois, quando eu colocar o livro de classbook, que é o programação, também dá pausa e vai olhando e dando a resposta. E aí, no final, vocês vão corrigir comigo. Combinado? Ok. Então, olha só. Vou explicar a primeira atividade. Number one. Read the program on classbook page 16 again. Which information can you find? Take. Então, leia a programação no classbook novamente, um livro de aula novamente da página 16. Qual informação você pode encontrar? Marque um tick na informação que você pode encontrar. Ok? Então, vocês vão escrever. Quem não está com livro. E quem está, já sabe o que é para fazer aqui. Tem que olhar lá e marcar um tick na informação que você encontra ali naquela programação. Tá? Então, o número um tem. Name of the summer camp. Tem o nome do summer camp? Tem. Tick. Days of the weekend program. Tem os dias da semana, da programação? Sim ou não? Weather at the camp. O clima no acampamento. Times of day. Né? Os dias, os horários do dia. Number of people at the camp. O número de pessoas no acampamento. Activity at the camp. As atividades no acampamento. Confere lá. Vou colocar aqui de novo. Copiem. Dá pausa aí. Quem não tem o livro. Copiem essas seis frases. Ok? Põe o enunciado. E copiem essas seis frases. Ok? Pausou? All right. Aí, agora, number two. Match. Escrevam aí. Number two. Match. Lembrando que quem não tá com o livro, ponha uma data de hoje antes, né? Florianópolis. Que data é hoje, teacher? Nove. Esse vídeo tá sendo gravado nove de abril, tá? Vou voltar aqui. A gente hoje tá bem doida. Vamos lá. Vamos fazer tudo direitinho. Vamos pegar a folha e o caderno. Quem não tem livro? Quem tem? Continua aqui comigo depois. Florianópolis. April. Que abriu em inglês. Ninth. 2020. Ok? Escrevam aí no caderno. Certo? Depois, number one. Ah, tá. Perdão. Activity book. Põe o livro que vocês estão usando. Page. Twelve. Livro de atividade. Página 12. Aí sim. Number one. Escreve o enunciado. Read the program. Program. Gente, a teacher não vai escrever aqui tudo. Tarará. Porque tem ali em cima pra vocês copiarem. Senão o vídeo fica muito longo. Então, o número um que eu estou escrevendo aqui. É este aqui, ó. Read the program. Class book. Ok? Vocês vão escrever tudo isso. E depois que escreverem tudo isso, vocês vão botar o número um, o number one, depois number two, tá? Que é pra vocês também copiarem essas opções e marcar o tick do lado ou não. Ou seja, vocês vão literalmente copiar esse exercício como ele está. Ok? Então, voltando aqui. Lembrando mais uma vez. Copiem esta página. No caderno. Quem tem o livro já vai fazendo. Olhando do livro. Aqui. Match. Escreva o número dois. Match. O que é match? Que é ligue, né? Conecte. Number one. You can make badges on Sunday afternoon. Ponto. Aqui, dias da semana que você faz as coisas. Ali no program, tá direitinho mostrando qual dia da semana que você pode fazer o que, não tá? Então, você vai olhar lá e vai ligar. O que que faz em qual dia. Ok? Quem não tem livro, copia tudo isso aqui. Infelizmente, meus amores, vocês precisam copiar pra praticar, tá? Ok? Dá pausa no vídeo e copia. Quem não tem livro. Right? Quem tem o livro, já vai olhando no classbook de página 16 e vai marcando. Ok? Agora, number three. Look at the picture and write. Use all the words twice. Então, olha só. Olhe para as fotos ou as figuras e escreva. Use todas as palavras daqui duas vezes. Então, ó. Friday, Saturday, Sunday, vocês vão usar duas vezes. Tá? E morning, afternoon, evening, vocês também vão usar duas vezes. Como assim, Tietchan? Vocês vão usar evening aqui, como já tá pronto. E vai ter uma dessas outras imagens que vai ser evening também. Mas como eu sei? De novo. Vai lá no classbook. Olhem aquele, aquela programação do summer camp azul. Que eu vou colocar pra quem não tem livro agora, no final do vídeo. Antes da correção. Olhem lá. Que lá tá dizendo quais os dias vocês fazem no quê. Então, por exemplo. Number one. It's Friday evening. Por quê? É no Friday evening, segundo a programação lá da página 16, que eles fazem isso aqui. Né? E que dia? Que tá dizendo que ele anda de bicicleta? Dependendo do dia, você vai escrever it's. E vai ver o dia. E o momento do dia. Vai escrever aqui. Tem que olhar lá pra escrever aqui. Tá? Quem tem livro, já faz. Olha lá na página 16 e faz. Quem não tem livro, copia. Dá pausa nesse vídeo. Copia. E espera. Aguarda que a Tietchan já vai colocar a imagem da página 16. Pra vocês poderem fazer depois que já tiver copiado tudo. Ok? E no final corrigimos. Pausou? Ok. Agora aqui. Quem não tem livro, pausou e copiou. Activity number one. Pausou e copiou. Activity number two. Pausou e copiou. Activity number three. Quem não tem livro. Tá? Eu vou lá agora colocar a imagem da página 16. Pra vocês fazerem essa atividade no caderno. Quem tem livro, já tá tranquilo. Já vai fazendo aí. Que já já a gente vai corrigir todos juntos. Ok? Então, aqui. Classbook. Olha lá, galera, que não tá com livro ainda. Esta imagem aqui que vocês vão olhar. Ó. Esta aqui. Tá? Esta é toda azul. Esta imagem é que tem a resposta pra atividade do Activity Book Page 12. Tá? Pra aquelas atividades que vocês copiaram. Então, vocês vão dar pausa agora nessa imagem aqui. E vão fazendo as atividades. Ok? E já já eu volto pra fazer a correção junto com vocês. Voltei. Vamos à correção? Todo mundo comigo? Agora sim. A tete aqui é tudo rápido, né? Vocês é que tem que fazer as coisas aí direitinho, hein? Não vão... Não vão errar aí. Fazer trapaça, hein? Bom... Tô brincando. Dá-me querer. Então, olha lá. Activity number one. Read the program on Classbook Page 16 again. Which information can you find? FIC. Vamos ver a resposta? Vamos conferir? Olha lá. Ah... E aí? Acertaram? Então... O número two. Days of the Week. Weekend program. Tem. Os dias da semana. A programação dos dias da semana tem. Número quatro. Times of day. Os horários do dia tem. Às vezes do dia, né? Tem. E activity at the camp. E as atividades no acampamento. Também tem. E aqui, este número cinco. O número de pessoas no acampamento não fala nada ali naquela programação. E o clima no acampamento também não falaram nada. Então, essas três que estão marcadas são as respostas que se encontram naquela... Na página do Classbook 16. Ok? Na programação. Seguindo, então. Aqui nós temos o Match. Vamos lá. Vamos ver a resposta. Então, vamos ver lá. Bom. A número one. You can make badges. Já tá pronto. On Sunday afternoon. No domingo à tarde. E... Número two. You can play football. Você pode jogar futebol. É... On Friday morning. Né? Na sexta de manhã. Número three. You can sing around the campfire. Cantar no... No campfire. Aqui. On Saturday evening. You can sail. É no Saturday morning. Sábado de manhã. You can climb a mountain. Escalar uma montanha. Sunday morning. Número de manhã. You can tie it up your cabin. Ou arrumar. Tie it up é arrumar, organizar. Então, organizar a sua cabana. É lunchtime every day. Ok? Aqui. Deem pausa aí. E façam a ligação. Quem tiver dificuldade pra ligar, pode colocar ao lado do número aqui a letra correspondente. Ok? E é isso. Seguindo. A última atividade aqui. Look at the picture and write. Olha as figuras e escreva. Use all the words twice. Use todas as palavras duas vezes. Então. É... Temos. Número one. Vamos ver a resposta aqui. A gente vai colocar bem rapidinho, porque daí vocês não... Bom. Olha lá. Número two. It's Sunday morning. Então, no domingo de manhã é que eles podem fazer isso lá no summer camp. O que que é isso? Né? Go down the hill. Ride a bike. Né? Pega bicicleta. Three. It's Saturday afternoon. Sábado à tarde. Eles podem ir aqui, ó. Roller plate, né? It's Saturday morning. No sábado de manhã é que eles podem go swimming, né? Nadar. E... Five. It's Sunday evening. No domingo de noite, no início da noite. Eles têm o disco, né? O baile. Ah, não. Não é o baile aqui. Eles estão cantando, né? É como se fosse aquele show de talentos, né? Que a gente fez. E... It's Friday afternoon. Na sexta tarde. Eles podem ride a horse. Dar a cavalo. Escrevam aí a resposta. E aí? Acertaram? Errou alguma coisa? Se errou, não tem problema. Apaga. Vai lá no livro. Confere-se. O que tá aqui no livro mesmo é verdade. O que está certo. E faz corretamente. Terminado? Então, tá. Essa aí foi a nossa página 12. Foi a atividade que nós tivemos pra hoje. Thank you very much. Muito obrigada. Essa foi a nossa aula, videoaula 7. Have a great day. Tenha um ótimo dia. E bye bye.